Música Amanhã eu começo uma sessão com Romero Brito E você vê, diante de tantos especialistas dos Estados Unidos, ele mora nos Estados Unidos O que me engrandece muito é ele ter me chamado para poder contribuir com ele no momento de vida que ele está Eu não sei qual é o desafio, eu não sei qual o trabalho a ser realizado, mas ele é um grande empresário, é um grande artista E é por isso que eu estou gravando esse vídeo Porque assim como um coach, e mais do que um coach é uma profissão, um coach é uma habilidade O poder do foco é tudo Quando nós trabalhamos com empresário ou com líder, nós temos que achar qual é o ponto de alavanca Ou seja, qual é a área que se eu trabalhar de forma precisa vai me trazer o maior número de resultados possíveis Quando se é um empresário, um líder, fundamentalmente nós temos que tomar cuidado com o conceito do indivíduo Com o conceito do líder e do empresário O líder e o empresário, ele não é sozinho Tem três perspectivas que nós temos que lidar para trabalhar com o líder ou com o empresário Tem a perspectiva do negócio, que muitas vezes o negócio está ruim A perspectiva do relacionamento Algumas vezes o relacionamento está ruim, está interferindo no negócio Principalmente no Brasil, onde 75% dos negócios são familiares E tem o aspecto do indivíduo Ou seja, muitas vezes o negócio não está indo bem Porque o indivíduo fisicamente ou energeticamente não está conseguindo performar no seu negócio Nós nunca sabemos qual é a área que nós vamos ter que trabalhar O que eu quero falar com você é Se você é um líder ou um empresário Se o seu problema estiver no negócio Fundamentalmente tem quatro áreas que você tem que observar E isso eu chamo de quatro áreas, na verdade, quatro fórmulas Existe a fórmula do cliente Essa fórmula do cliente é como que você pode fazer para atrair mais cliente para o seu negócio A fórmula da receita Que é como que você pode aumentar a sua receita Quando o cliente chegar até você A fórmula do lucro bruto Que é como que você pode trazer mais rentabilidade no seu negócio Fazendo performar o seu delivery, a sua entrega E tudo que envolve a entrega Quer seja você, seja uma empresa de produto ou de serviço E a fórmula da lucratividade Ou seja, como que você pode performar As pessoas e os processos dentro da sua empresa Para que você possa aumentar a sua lucratividade Então preste atenção como é simples É claro que em cada conceito desse Tem muito a ser trabalhado Mas são quatro conceitos extremamente simples E isso proporciona para você uma maior clareza Onde você pode começar a atuar agora no seu negócio Ou como um líder Onde você tem que fazer para performar melhor a sua área Para poder trazer maiores resultados para o negócio que você está inserido Lembre-se Quatro fórmulas Quatro áreas A fórmula do cliente A fórmula da receita A fórmula do lucro bruto E a fórmula da lucratividade Não tente Nos momentos difíceis Colocar foco em todas as áreas em questão Porque isso vai te trazer mais confusão Escolha uma Veja qual dessas áreas Talvez você esteja precisando Trazer mais clientes para você Talvez você esteja precisando Aumentar o seu ticket médio Ou Quanto o seu cliente gasta com você Ou talvez você esteja Precisando melhorar Como você está entregando o seu produto Isso envolve desde as pessoas Ou até mesmo a Como você confecciona o seu produto ou serviço Aí estamos falando da entrega E a lucratividade E lucratividade fundamentalmente está Envolvido a performance no seu negócio A performance de pessoas E performance de processos Espero mais uma vez que eu tenha contribuído com você Até o nosso próximo bate-papo de coach Lembre-se Viva Intensamente Se você gostou deste bate-papo Não deixe de curtir Inscreva-se em nosso canal E assista a outros vídeos desta série Acesse também www.sbcoaching.com.br E conheça todas as nossas especializações em coach Inscreva-se em nosso canal